Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de fazer sempre rifa só dos top mundo, ó a caixa é pesada hein, muito pesada você já vai encontrar aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, todas as regras pra você participar da rifa desse monstro aqui galera, vou sortear pra vocês esse aparelho aqui, tá vamos abrir aqui e dar uma conferida rapaz, tô nervoso hein, olha o monstro e tá aí o bicho hein gente, ó, olha que caixa maravilhosa, olha que coisa linda, cara toda texturizada saudações a velocidade, McLaren One Plus aqui uma fibra de carbono aqui do lado, show de bola cara, que caixa bonita que caixa bonita, hein realmente exclusividade e pesado, bicho tá aí galera, olha o monstro aí ó, 10 gigas de memória RAM 256 de armazenamento brutalidade de uma insanidade 10 gigas de memória RAM no smartphone mas vamos lá realmente a tecnologia ela não tem limite, né vamos soltar aqui vamos abrir aqui e prestigiar o monstro vamos tirar esse aqui olha que coisa linda isso, cara vamos lá vamos abrir aqui aqui dentro da caixa ó, tá vendo tem mais um dizer aqui a caixa é toda texturizada tá que acabamento top vamos botar aqui de lado bom pessoal, vamos lá cabo USB tipo C um amarelo meio laranjado muito bonito aqui ó tem uma logo aqui no cabo na cabeça dele aqui tá vendo? Warp Charge essa é a tecnologia essa é a tecnologia que a OnePlus tá utilizando nesse aparelho galera carregamento ultra mega hiper rápido monstro 50% de bateria em 20 minutos eu vou fazer o teste pra vocês depois tá? em outro vídeo aqui é o carregador exclusivo também McLaren OnePlus olha aqui ó vamos ver aqui Power Supply saída máxima de 5 volts 6 amperes Warp Charge 30 olha isso cara que insanidade que insanidade e aqui a gente tem o cabinho na versão 6T a OnePlus removeu a entrada P2 pra fone de ouvido então adaptador pra resolver o problema certo? uma case aqui de fuga de carbono muito linda cara uma case diferenciada muito linda aqui tem a logo aqui dentro McLaren o aparelho realmente ele é todo personalizado né cara é todo diferente eu não sei quem é esse mas deve ser um cara que conquistou muitos títulos pela McLaren correndo pela McLaren olha isso cara olha isso isso aqui é uma placa de acrílico pesada cara e tem uma logo em fibra de carbono aqui dentro da McLaren olha isso saudações a velocidade McLaren MCL33 Edition fibra de carbono 2018 fabricado na Inglaterra porra que luxo cara que luxo vamos ver o que mais a gente tem aqui chavinha ejetora dual nano sim não tem expansão de memória também precisa aqui um manualzinho e aqui o quick chart guide olha quem fez a frase Ayrton Senna essa frase aqui galera the harder I push the more I find within myself eu acho na tradução aqui tá sei lá pelo meu inglês porco aqui quanto mais eu corro sei lá quanto mais eu faço mas eu me encontro é mais ou menos isso não sei galera mas tá aí uma lembrança ao nosso querido ídolo Ayrton Senna campeão o maior campeão da Fórmula 1 de todos os tempos né e fez nome realmente fez história na McLaren e aqui ó leitor de impressões digitais na tela dual nano sim aqui dual nano sim e é isso vamos guardar aqui e vamos abrir aqui saudarmos a velocidade cara vocês não tem noção do luxo que é esse livro do material que é feito esse livro isso aqui é contando uma história da McLaren dentro das pistas e tal os títulos ó sempre e pra sempre e pra frente pô muito show cara muito show aqui ó homenagem ao modelo McLaren MCL33 que é o mesmo que tá na plaquinha e aqui o OnePlus 6T McLaren Edition inspirado na Fórmula 1 10 GB de memória RAM carregamento Warp Charge 30 watts com bateria de 3.700 mAh Snapdragon 845 mais memória RAM mais velocidade rápido estável e eficiente e a gente virando aqui vai tá o bicho e tá aí ó caraca olha isso cara vamos tirar ele daqui gente vocês não tem noção da beleza que é a traseira desse aparelho vocês não tem ideia cara eu posso mostrar pra vocês aqui o dia inteiro mostrando mas vocês não tem ideia do quão é bonito esse aparelho vocês não tem noção cara não dá pra ter ele é todo em vidro e aqui na parte traseira por baixo do vidro é fibra de carbono cara olha isso vocês estão vendo pelo reflexo né e esse detalhe dourado nas bordas é tipo um degradê cara olha isso vê se vocês conseguem ver deixa eu tentar dar um foco aqui olha aí ó é tipo um degradê tá vendo ele vai diminuindo chega ali em cima ele acaba olha isso cara realmente a OnePlus porra pegou pesado com esse aparelho cara que coisa linda que obra prima que obra de arte cara sem dúvidas é o aparelho mais bonito que eu já peguei em mãos em toda a minha vida cara luxo 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 demais olha só cara apreciem por favor apreciem olha isso cara olha a beleza olha a exclusividade disso cara sem palavras sem palavras mas vamos lá né galera a gente tem que continuar o unboxing aqui continua a mesma chavinha normal igual ao 6T tá gente chavinha aqui pra silencioso e vibrar botão power aqui vamos ligar ele inclusive ele já tá ligando ali aqui em cima microfone redutor de ruídos desse lado aqui gavetinha dual nano sim sem expansão de memória e botão de volume mais e menos aqui embaixo só o microfone saída de alto falante e entrada para carregamento e transferência de dados usb tipo c vamos remover aqui e vou fazer aqui as primeiras configurações pra gente ver se realmente é igual a oneplus 6t normal ou se é uma rom personalizada né vamos botar aqui brasil iniciar vou configurar ele aqui e já volto tá gente bom resolvi voltar aqui que durante a configuração apareceu essa tela que já é diferente do padrão né vamos lá aqui iniciar vamos ver o que ele traz aqui pra gente ele já abre a câmera direto vamos ver essa foto que eles mandaram vamos tirar uma foto galera olha o logo da McLaren que eles botam aqui a marca d'água isso aqui é a marca d'água do aparelho tá da foto da câmera vamos pular essa parte aqui agora e ele já inicia é realmente a fonte dele a cor da fonte que é tipo esse dourado né esse amarelo mas de restante tudo igual não tem nenhum aplicativo personalizado nada não tá ele já vem com uma película já aplicada tá vendo uma película fininha aqui a gente tem a câmera frontal os sensores o alto-falante para chamadas é a mesma tela do Amplay 6T o mesmo aparelho tá gente uma tela AMOLED linda linda se não me engano é uma tela de 6.13 polegadas eu acho Gorilla Glass 6 tá gente Gorilla Glass 6 todo o aparelho inclusive a parte traseira também Gorilla Glass 6 beleza câmera frontal de 16 megapixels câmera traseira dupla de 20 e 16 também inteligência artificial lógico 10 giga RAM e 256 de armazenamento Snapdragon 845 Adreno 630 esse aparelho voa vou depois fazer um AnTuTu com ele vou fazer um vídeo também para trazer para vocês aqui a performance dele eu dei uma olhadinha ali falei para vocês a tela de 6.3 é uma tela de 6.41 polegadas 6.41 vamos ver se tem mais algum plano de fundo aqui personalizado são diferentes do 6T normal mas nada tão excepcional não vou mudar ele aqui são bonitos mas nada tão exclusivo não configurações aqui do aparelho realmente só a fonte a cor da fonte que é diferente já está a versão da Oxygen 9.0 e é isso aí galera 10 GB de RAM com 256 é até estranho olhar isso né cara diferente né Android Pie Android 9 e está aí galera uma obra de arte uma obra de arte a OnePlus caprichou nesse aparelho cara eu estou aqui babando muito nele muito olha isso gente olha esse detalhe dourado das bordas isso aqui está muito lindo olha isso vamos colocar a case que veio nele de fibra de carbono vamos ver como é que fica está aí a case colocada muito bonito também bem justinha nenhuma folga nada certinha encaixa perfeito vamos aqui desbloqueio digital muito rápido também está vendo já pegou o desbloqueio facial muito rápido vamos testar aqui o facial agora vou olhar para o aparelho aqui sem comentários hein galera muito rápido muito rápido vamos ver aqui a foto dele fazer uma foto atrás e uma foto frontal a riqueza de detalhes dessa foto incrível incrível aí show de bola fazer uma frontal agora aqui está aí câmera frontal pegando meus cabelos brancos olha isso meus cabelos brancos muito bom hein cara que câmera que aparelho parabéns para o Manplus já sabem quer participar do sorteio dessa máquina aqui o link vai estar aqui na descrição as instruções para você participar também vão estar aqui na descrição esse é o primeiro vídeo que eu faço após bater aí o número de 20 mil inscritos então muito obrigado cara sem palavra para agradecer cada um de vocês tá certo tamo junto galera muito obrigado fiquem todos com Deus um forte abraço e até a próxima valeu tchau 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 Obrigado.